Olá, como aqui no Rio tá fazendo 40 graus, então hoje eu resolvi gravar aqui nesse lugar. Dá uma olhadinha. E nada melhor para proteger os cabelos, como usar um protetor solar. E hoje eu estou usando um protetor solar da Neutrot. Sol, mar e piscina. Muito bom para proteger nesses dias de Rio 40 graus. Só borrussar o cabelo. Além de ser super prático de usar, ainda é prático também de carregar. Você leva na bolsa para qualquer lugar que você for. Os cabelos já estão prontos para curtir. Sol, verão, praia e mar. E aí? 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 E aí?